O evento já está acontecendo, a gente vai falar muito sobre Instagram, a gente vai comentar um pouquinho sobre as possibilidades do WhatsApp também. O sucesso do projeto dos nossos clientes, no final das contas, é o sucesso do nosso projeto também. Então eu me sinto muito feliz de estar representando a Como, junto a minha equipe, junto a V4, junto ao Neta também. Eu vim hoje aqui nesse evento para aprender mais sobre o uso do Direct, o uso do WhatsApp e, obviamente, aprender a usar o CRM da Como para fazer isso acontecer e acompanhar os meus clientes de uma maneira integrada e mais organizada, com certeza a gente vai fazer mais sucesso. Esse é o primeiro evento em parceria com a Como que a gente fez e foi incrível. No fim do dia, a gente conseguiu trazer conteúdo muito relevante e a galera notando muito. Essa foi a experiência, excelente. Espero poder fazer mais vezes com o pessoal da Como. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais.